Olá para todos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal Não concordo com a doutrina da minha igreja Algumas pessoas já me escreveram dizendo que não concordam com certas regras ou doutrinas de sua igreja Quando isso acontece o que a pessoa deve fazer? Quando ela não concorda com certas doutrinas ou regras O que a pessoa deve fazer? Um homem me escreveu esta semana que ele era da igreja Deus e Amor E o pastor de lá o proibiu de tomar a ceia Porque pegou ele usando bermuda Ou descobriu que ele usava bermuda E proibiu ele de tomar a ceia Eu já vi casos semelhantes de coisas parecidas O que a pessoa deve fazer? Também uma mulher me disse esses dias Que levou disciplina porque cortou a ponta do cabelo Então em certos casos semelhantes A pessoa deverá avaliar a doutrina de sua igreja Se é bíblico ou não Se for um ensino bíblico A pessoa deverá viver aquilo que é ensinado Que os ensinos bíblicos É oposição à natureza humana mesmo É oposição à carne Então a pessoa deverá ver Se realmente é doutrina mesmo ou não Agora se for apenas regra humana Coisas que não tenha fundamento bíblico A pessoa não poderá criar atrito e confusão Na igreja que ela está congregando Quando uma pessoa quer ir para uma igreja Ela primeiro deverá avaliar os ensinos dela A sua doutrina Ela deverá ver Se dá para ela ou não Se ela ver que tem coisas lá Que não dá para ela E ela não vai querer viver aquilo que eles ensinam Então não vá Ao menos que seja coisa que realmente seja pecado Mas certos tipos de coisa que você acha que não é pecado E lá eles dizem que é Então se for para você criar confusão lá dentro Então que não vá Vou dar alguns exemplos Uma mulher certa vez Ela é da Assembleia de Deus E ela diz que o pastor de lá Não quer que o filho dela use barba Até tinha foto aqui no No Youtube Mas não era barba igual de Papai Noel Era só uma coisa pouca por cima assim Então o pastor dela não quer que use Então eu disse Se não quer que use Não use Eu não tenho argumento bíblico Para dizer Que barba no Novo Testamento é pecado E muito menos uma barba rala por cima Só pouca coisa Eu mesmo não tenho nenhum argumento bíblico Para dizer que isso seja pecado Mas se o pastor não quer que use Então não use Em Hebreus 13 e 17 diz Para obedecer A vossos pastores Mais um exemplo A igreja Deus e Amor Não pode usar bermuda Então se você pensa em ir para lá Você já está sabendo Que lá você não vai poder usar bermuda Mesmo que você ache Que isso não seja pecado Mas você não poderá usar Bigode também Lá na Deus e Amor Eles dizem que bigode é vaidade Eu não tenho nenhum argumento bíblico Para dizer que bigode é vaidade Mas se lá eles dizem que é E não quer que use Se você for lá Você não poderá usar A pessoa deverá se adequar A regra da igreja Ou então não vá Como eu disse Hebreus 13 e 17 diz Para sermos obedientes aos pastores Então você não vai poder criar Confusão lá dentro Por coisas que você não concorda Romanos 14 e 21 diz Bom é não comer carne E nem beber vinho E nem qualquer outra coisa Em que teu irmão tropece Se escandalize ou se enfraqueça Tudo o que divide opinião Ou causa escândalo Por parte de alguns O certo é não fazer Não pode ser feito Por exemplo Na Assembleia de Deus Eu estou citando o nome Para ilustrar Para ficar mais fácil Na Assembleia de Deus Há anos atrás Não podia usar bermuda Até a minha irmã Quando ela viu a primeira vez Um membro da igreja de bermuda Ela até se assustou Ela estava aqui em casa E ela viu passando na rua Pela janela Ela ficou admirada Faz uns 15 anos Não sei Pelo menos aqui em Curitiba Se no Brasil inteiro é assim Eu não sei Mas aqui é Hoje lá já não é mais escândalo Hoje usa bermuda As mulheres usam shorts Curto, apertado Calça colada Lá para eles agora É tudo normal E já na Deus Amor Não pode Então Na Assembleia Não causa escândalo E na Deus Amor Causa Então se você é da Assembleia E quer ir para a Deus Amor Lá você não pode usar bermuda Agora se você acha Que é que pode usar bermuda E é da Deus Amor Se for para a Assembleia Lá você vai usar Lá é outra coisa Foi isso que eu disse Não pode fazer nada Que escandalize alguém Na verdade Não podemos negar Em matéria De doutrina Que as igrejas antigas Estão se apostatando mesmo De forma visível Eu não me refiro Aos excessos Aqueles tempos Há 30 anos atrás Quando eu era criança Na Assembleia de Deus Não podia cortar cabelo Nem as pontas Eu lembro que deram disciplina Para uma moça Que inclusive Era conhecida nossa Porque ela cortou A ponta dos cabelos E davam disciplina Em público Quando a igreja Estava cheia de gente Eles davam disciplina E contavam para todo mundo Por que estavam disciplinando E esculachavam a pessoa Uma vez uma mulher Me contou Aqui no canal Que há anos atrás Na Assembleia de Deus Há muitos anos Pois ela se desviou E ficou anos fora E voltou E ela admirou Na situação Que estava quando voltou Ela disse Que não quiseram Dar a ceia Para ela Porque ela estava De roupa Sem manga Tipo o blusinho Assim que fica Por cima Assim que Não tem manga Nenhuma Não quiseram Dar a ceia Para ela Ou com pouca manga Que seja Paulo disse Que um pouco De fermento Leveda Toda a massa A tolerância Ao pecado E a vista grossa Leva A apostasia Que muitas igrejas Vivem hoje A vista grossa E a tolerância Que levou a igreja Para ficar no estado De hoje O pastor Que entrou Na igreja Da minha mãe Ele disse assim Que não é para ninguém Contar nada Para ele Para deixar Que ele veja Ele disse isso Que é para não ver mesmo Porque ele mora longe Da igreja E ainda viaja Então ele disse Para não ver mesmo Próprio para não ver Uma das causas Da apostasia É a tolerância Ao pecado Do tipo Se a fulana Pode usar Certos tipos De roupas Eu também posso Mas ferem Um princípio De 1 Timóteo 2.9 Que diz Que a mulher Deve usar Traje honesto Contra o dor e modesto Então não existe Nenhuma atividade Ou condição Que justifique O uso de roupas Que expõe ao corpo Que elas usam hoje Eu fui Há algum tempo Em uma igreja Que é uma ramificação Da igreja Deus e amor Eu não vou dizer o nome Aqui em Curitiba E lá A moça Que dirigia o culto Ela tinha o cabelo Com duas cores Uma parte amarela Fraco E na outra parte Amarelo forte Era dividido em duas cores E já na desamor Não poderia isto E é uma igreja Que é ramificação dela Tinha um rapaz Que dirige lá A mesa de som Com uma calça apertada Bem apertada Com o cabelo Cortado diferente E a sobrancelha Parecia que estava Feito Quando se vê de longe Dava uma impressão Que estava meio Feita a sobrancelha As pessoas olhavam Com um cara Meio de risada Mas depois Se acostumaram com ele E já acharam normal E é um tipo de coisa Que não poderia acontecer Que inclusive A mulher do pastor Dessa igreja Pintou o cabelo De vermelho Uma coisa Que também Não poderia acontecer É semelhante O time religioso No dia que abriu a porta Já foram direto Trocar de roupa E trocar a cor do cabelo Na verdade Não muda a natureza Está preso a alguma coisa Esperando uma oportunidade Em Romanos 7,18 Paulo disse Bem sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita Bem algum Se não houver Regeneração Que é uma transformação Vinda do Espírito Santo No máximo Que a pessoa fica É uma pessoa O máximo Que a pessoa fica É uma pessoa religiosa Então é isso aí Então Então O meu ver aqui Se você não concorda Com a doutrina Da sua igreja Se for coisa pecaminosa Você terá que obedecer Se não for coisa pecaminosa Você terá que se adequar Ou então sair Mas não desobedecer E nem escandalizar Adentro Causar confusão Dar dor de cabeça Para o seu pastor Então é isso aí Clique em gostei Eu citei nomes de igreja Mas com respeito Para ilustrar Para ficar mais fácil A ilustração Não para ofender Tem pessoas salvas De todas as igrejas Todas as igrejas Têm seus problemas Sabemos disso Então atenção Não é nunca Atacar Então obrigado Então E até a próxima Tchau 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 Tchau